Olá torcedores apaixonados pelo Santos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Santos. Eu sou o Jacob e estou aqui para trazer as últimas informações mais atualizadas sobre o nosso amado Santos Futebol Clube. Antes de começarmos, gostaria de pedir a todos que ainda não se inscreveram no nosso canal que cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho de notificações, assim vocês não perderão nenhuma novidade sobre o Santos. E agora, sem mais delongas, vamos descobrir o que está acontecendo de mais emocionante no nosso Santos Futebol Clube. Vamos lá! Soteldo é sincero e revela o desejo de atuar por novo clube. Assinaria contrato vitalício. Atacante foi sincero ao responder. E Ferson Soteldo não vive um bom momento no Santos. Tido como um dos principais jogadores do time alvinegro, o atacante não vem conseguindo desenventar no peixão. Inclusive, ainda este ano, o atacante esteve próximo de deixar o Santos, chegando a ser afastado do clube após atrito com Paulo Turra. Na ocasião, o jogador chegou a ser alvo de times como Alnassar e Sam Lorenzo, mas acabou sendo reintegrado ao elenco do peixão. Todavia, embora tenha recusado ofertas do exterior para permanecer no Santos, o venezuelano já revelou que sonha em se transferir para a Europa. Em entrevista ao podcast Eu Drink Team, no ano de 2020, o atacante revelou que sonha em jogar pelo Manchester United. Sempre sonhei em jogar no Manchester United, sonho segue intacto. São muitos passos para chegar, mas sinto que posso. Quero ir para a Europa, mas não para ir e voltar. Quero ir e seguir minha carreira com êxito maior. Sinto que estou preparado e tenho que esperar o momento certo para fazer. Soteldo ainda continuou, afirmando que sua paixão pelos Red Devils vem desde a infância, quando acompanhava Cristiano Ronaldo na equipe inglesa. O jogador ainda ressaltou que, se pudesse, assinaria um contrato vitalício com a equipe inglesa. Sigo Cristiano Ronaldo desde criança, o via no Manchester United e por isso meu amor e desejo de jogar no Old Trafford. Escolheria fácil, um Manchester contra qualquer equipe do mundo, incluindo Barcelona e Real Madrid. Eu faria um contrato vitalício. Nesta temporada, somando as partidas por Santos e pela seleção da Venezuela, Soteldo já esteve em campo por 1940 minutos. Este tempo é distribuído em 29 partidas, com o atleta tendo marcado 3 gols e distribuído 7 assistências até aqui.